A Polícia Militar iniciou hoje uma grande operação que vai até a madrugada de segunda-feira. O efetivo foi reforçado para garantir a ordem durante as eleições no segundo turno. Serão 12 viaturas e 24 motos a mais nas ruas do município. Para dar conta da demanda, a Secretaria de Segurança Pública reduziu o tempo de folga dos PMs. A primeira força-tarefa vai começar na zona norte da cidade. Nós vamos intensificar o policiamento em várias áreas da cidade, sobretudo naquelas em que há incidência de roubo, roubo de veículo, de roubo às pessoas, celular, com o objetivo de manter a tranquilidade das pessoas. E essa tranquilidade nós pretendemos manter até o dia das eleições. Lembrando que, além desse emprego de efetivo, nós também cuidamos da logística, da entrega das urnas, enfim. Então, toda essa operação, até a madrugada de segunda-feira, é com o objetivo de que o período pré-eleitoral e o período eleitoral transcorrer de forma tranquila.